Boa noite a todos! Hoje é exatamente 23 de outubro de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei! Voltamos! Mesmo gripada, voltei! Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Nossa querida Cecília hoje também não pôde se fazer presente. Então nós não teremos a nossa continuista. Mas lembrando que nós estamos encortando a via pública, correto? Estamos fazendo uma visita junto com o irmão Jacó que veio até estar no Rio de Janeiro em Espírito e está ali em via pública. Então ele está contando a experiência dele, primeira vez em Espírito, andando sem ser visto, né? Deve ser algo assim meio inusitado realmente. Mas vamos fazer a nossa prece de gratidão? Meus irmãos, minhas irmãs, vamos unir os nossos pensamentos Trazer em nossa mente a figura meia do Rabi da Galileia Do nosso Mestre por excelência Amor querido, quão gratificante é te trazer em nossa mente Direcionar o pensamento até o Senhor Nós te agradecemos, divino amigo, por aqui estamos Por essa casa que nos acolhe Por esse ambiente que a espiritualidade amiga preparou Nós te agradecemos, Senhor Pelo livro que está em nossas mãos materializado Contando as experiências do irmão Jacó Que compartilha com cada um de nós nesse momento Todos esses recursos, Senhor É para que cada um de nós possamos amadurecer Despertar o ser espiritual que somos Dar à vida material o valor necessário Nem mais, nem mais, nem menos E reconhecer que a nossa verdadeira essência É a nossa filiação com Deus A nossa espiritualidade Que a tua paz possa nos envolver Que os nossos amigos espirituais aqui presentes Possam nos inspirar e conduzir mais uma vez O nosso trabalho Graça te damos a moral Que é sensação Então, cortando a via pública, correto? Tamo junto? Eu vou voltar só ao primeiro parágrafo Para nós nos alinhamos, tá bom? Era, contudo, uma novidade para mim Devorar a distância nas vias públicas Dentro da noite, sem ser visto Pelos semelhantes encarnados Tamo junto? Sim No dia imediato Ao da minha liberação Em verdade, fiz pequena caminhada Em companhia dos amigos que me amparavam Entretanto A posição de abatimento Não me havia proporcionado Em sejo, ou seja, oportunidade De experimentar toda a extensão da surpresa De quem me via agora possuído Ou seja, ele disse assim A posição de abatimento Não me havia proporcionado a oportunidade De experimentar toda a extensão da surpresa De quem me via agora possuído Quando ele desencarnou Lembra que ele desencarnou? Mas lembra que ele ficou próximo? Ele acompanhou o féretro Lembra disso? As pessoas que oravam por ele Só que ele estava ali muito abatido Agora ele dá conta de Prestar atenção nos detalhes O que mais me espantava Era a expressão espiritual De cada pessoa que me cruzava o caminho Então ele disse que o que mais espantava ele Era a expressão espiritual De cada pessoa que cruzava o caminho Essa expressão espiritual Tanto de encarnado Quanto dos desencarnados Mas em particularmente Ele está falando dos desencarnados Todos nós aqui Temos uma expressão espiritual Que está caracterizada Pela nossa condição Moral e emocional Posso dizer também Que o nosso corpo perespiritual Reflete isso É verdade? Isso que ele chamou aqui De uma expressão espiritual De cada pessoa que me cruzava o caminho Observei que muitas criaturas Permaneciam acompanhadas Por espíritos benignos Falamos isso, né? Ou por sinais luminosos Que me deixavam perceber O grau de elevação Que já haviam atingido Então, para eu ter a companhia De espíritos nobres Eu tenho que estar fazendo o esforço Para me tornar um ser humano melhor Por quê? Aí você vai dizer Tia, por que então Que os espíritos nobres Não se aproximam da gente De nós De que somos meio doidinhos, né? É porque em verdade A presença deles ao nosso lado Seria para eles Interagirem conosco Mas como nós não estamos Na mesma sintonia Nós não conseguimos Captar o pensamento deles Então seria perder tempo Da parte deles Então, por mais que eles Estejam ao nosso lado Nós vamos dar muito mais atenção E ouvir os espíritos Que estão na mesma sintonia É por isso que o livro O Evangelho Segundo Espírito Nos fala, o Evangelho Que o verdadeiro espírita É aquele que se esforça Para domar suas más inclinações E resistir ao mal Então, quando nós estamos Nesse movimento De resistir ao mal Nesse movimento De se esforçar A gente já tem Uma probabilidade enorme De receber o amparo E a intuição Da espiritualidade Por quê? Porque eu estou em luta Quando é que eu entro em luta? Quando eu já estou cansado Do que eu faço Enquanto o que eu faço Me dá prazer De uma certa forma Eu não vou buscar mudança Então, por mais que a gente diz Eu sou uma pessoa grossa Antipática Você sabe disso Mas isso lhe dá prazer O autoritarismo lhe dá prazer Você não vai largar ele Você só vai largar ele Quando você cansar dele Então, a gente só muda De atitude Quando a gente cansa Dos nossos comportamentos Enquanto a gente não cansa Não adianta não Ou Quando a dor se faz bem intensa Então, a gente tem duas opções Ou cansar dela Despertando Ou a dor quando chega Que a gente é obrigado A aprender um pouquinho da lição Entendemos isso? Então, alguns estavam acompanhados Por espíritos benignos Do bem Ou essas pessoas tinham Sinais luminosos Aí lembra de Jesus? O que Jesus me diz? Fazer brilhar a vossa luz Como é que eu faço Pra fazer brilhar a minha luz? Amar E o que é amar? É cuidar É isso Quando você cuida Sem absolutamente nenhum interesse Isso é amor Agora Pontos desagradáveis E ele diz Que me deixavam perceber O grau de elevação Que já havia atingido Agora vem Que a gente não queria Mas a gente já sabe Mas o número de entidades Gozadoras Das baixas sensações Da vida física A seguirem suas vítimas De perto Era francamente Incalculado Então quando ele diz aqui Que essas entidades Presta atenção aqui Que essas entidades Gozadoras Das baixas sensações Da vida física Sensações Eu estou falando De coisas Fisiológicas Bebida Comida Sexo Droga Físico Físico Violência A agressividade A agressividade Tudo isso me provoca Sensações Então ele fala Então ele fala Que o número de entidades Gozadoras Que gozam De Que gostam Que sentem prazer Dessas sensações Baixas Da vida física A seguirem Suas vítimas De perto Era francamente Incalculado Por que vítima? Porque elas estão Subjugadas Então é aquilo Que eu sempre digo De uma forma Muito clara Pra todo mundo entender Quem bebe álcool Não bebe só Por isso Essa necessidade De não parar Quem fuma cigarro Não fuma só Por isso Essa dificuldade De parar Por mais que você queira A ideia Vem aqui O povo do álcool Ele sente o sabor Quando ele tenta Se afastar Ele sente o sabor O pessoal Do desequilíbrio Na sexualidade Também A pessoa fica Como um animal Dentro de uma jaula E por mais que ela lute Ela lute Daqui a pouco Ela vai no computador Ela já busca imagens Já busca filmes Já busca alguma coisa Quando ela vê Ela já está tocando Terror lá fora Fazendo tudo Que idealizou É um processo De aprisionamento Por que? A pessoa está subjugada Ela está aprisionada Às sensações Só que Apesar dele ter usado O termo vítima Vítima porque a pessoa Não sabe Mas na verdade São sócios Eu gosto da fala Do senhor Emmanuel Quando nos fala Que o que existe É uma sociedade É uma Associação Essa é a palavra Que ele usa Associação Fale seu Paulo O colega perguntou Existe uma lanchonete Dentro do centro espírita Aqui dentro Tem um amparo Gente A gente tem que entender Que Pareide Não é empecilho Para espírito O que impede A ação dos espíritos Sobre nós É o nosso comportamento Então É o nosso comportamento Porque existe Uma simbiose Você está ligado É o seu parceiro Para onde você for Ele vai junto Ele só não entra aqui Se ele não quiser Existe uma proteção Para que os espíritos Não venham a fazer Uma anarquia Mas De Jesus Que não são os sãos Que necessitam de médicos São os doentes Não tem como impedir A entrada dos nossos irmãos Eles são Os seus convidados Entendeu? Vem você E vêm seus convidados Ele só não entra Se ele não quiser Às vezes Tem espíritos Que não querem entrar Porque não gostam De ouvir isso aqui Aí ele fica aguardando Lá de fora Então Há situações Que Dependendo do caso Que eles desligam Mas quando chega lá fora Se liga de novo Entende? Então é muito Complexo isso Eu me lembro muito Do Divaldo Franco Dando uma palestra E ele viu O espírito Se aproximar Do rapaz Incorporou E foi um escândalo Na palestra Falando E ele mentalmente Palestrando Chamou o doutor Bezerra Menezes Ele viu Imagina a pessoa Palestrando Vivendo tudo isso Ele viu o doutor Bezerra ir lá Conversar com essa entidade E voltou E disse Meu filho Ele está perguntando Se aqui é a casa de Jesus Se ele não pode ficar aqui Aonde que ele vai poder ficar? Né? Então é isso Aqui é a casa Se a gente Eu ia comentar Exatamente Porque Na verdade O vício É nosso O vício É nosso A gente Vai estudar No livro dos médios Hoje É feita essa pergunta E ele fala Que pra gente Ter a presença Dos bons espíritos Só a presença deles Ao nosso lado É o suficiente Para evitar A ação desses espíritos Só que a gente É sócio Né? Entendeu? Então nós não podemos Criar esse misticismo Isso seria algo místico Eu estou aqui dentro Eu posso comer Trinta quilos Que não vai ter problema nenhum Não é assim Entendeu? Exagerei com trinta quilos Né? Mas é só pra ter uma noção Né? Tem gente que come Um frango inteiro Três sanduíches Da Namico Mas pode Né, Namico Super saudável Né? Não é aquela coisa Cheia de gordura Batata frita Né? Até aí Tudo ok? Então ele diz Que é Esse número Era incalculável Porque às vezes Nós temos Não é um, dois Não É uma legião Então em todos os lugares Motéis É entupido De espíritos Desse nível Então quando você Adentra no motel Você não está entrando Num lugar santo não Tá? Só pra você saber Pode ir Eu não estou dizendo Pra você não ir Só tem que saber Que os parceiros Serão muitos Tá? Dentro daqueles 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 apartamentos Ali Que são conjugados Aquilo ali dentro Que ali está cheio Só esperando a turma chegar Porque você imagina Que muitas pessoas Vão a esses lugares Vão às vezes Em grupos Às vezes vão Para usar drogas Lá dentro Entendeste? Então tudo isso Atrai entidades Se você está Perambulando pela rua Em espírito E se você tem Uma vontade enorme Você vai pra onde? Pra igreja? Você vai procurar o que? O lugar específico Que tem isso Se você gosta De bebida Álcool Você vai pra onde? Vai pra igreja? Não, você vai procurar Os bares E numa dessas Você pode adquirir Afinidade Eles podem vir Adquirir afinidade Colar contigo Meu amigo Já era Mais um Mais um Entendeu? Mas do jeito Que tem essa equipe Que ainda Se compraz Nesses vícios Tem também Os espíritos novos Que quando a gente Se predispõe Ao trabalho A reforma A luta íntima A gente passa A ter um contato Com eles Muito maior Entendeu? Então é livre Arbítrio Gente É questão Só de escolha A gente escolhe O que a gente quer Deus não está aqui Dizendo Você vai ser Obrigado A fazer isso Não Ele está mandando A doutrina espírita Para nos dar Esclarecimento O que a gente faz A gente faz Se quiser Mas se fizer Faça consciente Assuma o papoco Papoco é estiva Anunciou Miguelion Que bastaria Breve exame Para identificarmos A natureza Do vício De cada uma Dessas entidades Um breve exame Você já saberia Qual era o vício Identificarmos A natureza Do vício De cada uma Pouco a pouco Embora o tempo curto Verificava Por mim mesmo Através dos gestos Com que se revelavam Os espíritos Ainda presos Às paixões Sexuais Aos tormentos Do ódio E aos caprichos Da vingança Olha aí Outras paixões Que ele cita Tanto do ódio Quanto Da vingança Porque o amor Une Mas o ódio Também Se eu carrego Um ódio Pela valquíria Eu desencarno Eu permaneço Atrelada a ela Com esse sentimento De ódio O ódio Ele é derivado De uma emoção Qual é a emoção Emoção São as quatro emoções básicas Raiva Então a raiva O início É essa emoção Da raiva Que é um processo Inclusive de autodefesa Está dentro da lei Ela não trabalhar Dessa raiva Eu adoeço Essa emoção E se torna Um sentimento De ódio Já não é uma emoção Já é um sentimento Enraizado É na alma E isso Me aprisiona As pessoas Entendeu Embora o tempo Curto Então deve ficar Aos tormentos Do ódio Aos caprichos Da vingança O irmão Andrade Quem era o irmão Andrade Era o mentor espiritual Guia espiritual É O irmão Andrade A cuja assistência Recorrera Muitas vezes Muitas vezes Nos últimos tempos De minha tarefa Humilde Para socorrer Alcoólatras Inveterados Em casos Difíceis Nos quais A obsessão Se caracterizava Perfeitamente Indicou-me Alguns transeuntes Algumas pessoas Que estavam ali Passando Torturados Pela Dipsomania É o impulso Ininterrupto E irresistível De ingerir Bebidas Alcoólicas Nome chique Fulon É um Dipsomaníaco Ele fala Indicou-me Alguns transeuntes Torturados Pelo O álcool Aquilo que nós falamos Na palestra sábado É álcool Mas você enfia álcool Ela abaixo E você acha Que vai ficar tudo bem? Mas não é um ato De estupidez Nossa Estupidez A gente quer saúde A gente não quer doença A gente quer ficar vivo Mas a gente não contribui Com nada Quem que quer ficar doente Lá no 28 de agosto? Ai, ai, ai Quem quer? Ninguém Dizem Ah, mas tem gente Que não bebe e fica Pois é Mas o que mais tem lá É os que bebem e fumam Que ficam São casos raros De pessoas que tem Uma vida saudável E tem um Um periquipaco Tem que ir pra lá Não sei que seja um acidente Mas se você Mas se você for parar Vai fazer um check list Vai parar em cada leito Vai saber Causas de doença É diabetes AVC É coração É vesícula Cirrose Pulmão Tudo isso é maus tratos Doenças sexualmente transmissíveis Tudo isso é maus tratos em relação ao corpo físico A nossa editora está dizendo Eu vou repetir Dia pode ser da outra Normalmente quando é da outra Nasce com Normalmente Nasce com Ou vem a desenvolver ali na adolescência Logo na primeira fase adulta E tipo assim Não teve nada Nada nessa encarnação Que justifique essa patologia Aí a gente diz Então isso é resgate É um processo expiatório De outra existência Que que essa informação nos traz Vigilância Poxa Até quando você marionete Marionete Aquele boneco Que alguém fica manipulando Até quando Então se você Tia como é que eu posso saber É só você prestar atenção aqui Se você não consegue controlar Mesmo tendo toda a racionalidade Do que você está estudando Você está sobre uma ação perversa Quando a coisa começa a vir pronto Aqui na tua cabeça A ideia Você está em dieta Aí você veja Imagina o leite moça Aquele nescau horroroso Aí começa a ver um brigadeiro Você diz Eu vou fazer rapidinho Só hoje Só hoje Aí quando você vê Você está na beira do fogão Né? Você pode estar sobre uma ação? Pode Então o que você tem que perceber É o desejo incontrolável De duas, uma Ou a pessoa adora chocolate Ou está doido para te ver morto Ou então doente em cima de uma cama Para ficar rindo de ti Se vingar Se vingar Nas duas coisas são péssimas Então tenhamos domínio sobre nós mesmos Sejamos senhores de si Aí ele diz Olha só Pela dipsomania Estavam seguidos por verdadeiros vampiros De forma repugnante Qual é a função do vampiro? O que que eles sugam? Sensações Sensações As sensações As sensações Não é o fluido vital Vital é vitalidade É O que eles sugam É as sensações Que você sente Aí é outra coisa Lá no cemitério Aqui nós estamos falando De parceiros Encarnados E desencarnados A pessoa está viva Não tem como tirar o fluido vital dela É a essência Lá no cemitério Tira Porque o cadáver Está o que? Morto Entendeu? Aqui esse vampiro É das sensações O que que acontece? Como ele aproxima Pé-espírito dele Ao pé-espírito nosso O que eu sinto organicamente Ele sente E é Porque na verdade, gente O que a gente quer É a sensação Quando eu busco o sexo Eu busco por causa da sensação Quando eu como O excesso É por conta da sensação O prazer de comer O álcool É a sensação Da embriaguez Então eu busco Nós buscamos É a sensação E é pautado nessa sensação Que os espíritos acoplam Entendemos isso? É a sensação Acoplam-se E sentem a sensação Mais clara do que isso Só o sol de meio-dia Em Manaus No verão Que é praticamente O ano inteiro Estavam seguidos Por verdadeiro vampiro De forma Repugnante Porque Nós vamos Meus irmãos A nossa essência É divina É luz Quando nós nos viciamos Nós vamos Nos Nos transformando Em monstros Nós vamos Nos desassociando Da nossa essência divina Oi? Nos escurecendo Vai escurecendo E vai deformando Vai O corpo Pera espiritual Vai deformando Você vai se tornando Um monstro Um monstro Sabe? Um monstro Sequioso Quando quer O vício Isso vai nos deformando Os olhos Crescem Os dentes Você fica desesperado Por aquilo Você já viu uma pessoa Imbuída De desejos Fisiológicos Duas horas da tarde O almoço atrasou Soltaram o almoço Ali à mesa E disseram A comida está pronta Olha pro rosto Das pessoas Aí você vai ter noção Do que eu estou falando Da grande maioria Se desespera E fica ali desesperado Não vê nem quem está do lado Quem está na frente Quem está em cima Não vê nada Só consegue ver a comida E se transforma o rosto Aquela paz Aquela tranquilidade Acabou E isso pra tudo E isso pra tudo Então se você vê a pessoa Quando está frente Ao vício Você vê que o rosto dela Se transfigura E fica horrível Só que no corpo Pera espiritual Isso já está impregnado A nossa Tati Está perguntando Tia Será que não vai ter Algum momento Que a ficha dele Vão cair Que eles vão se aperceber Do quão feio estão Essa pergunta Pode ser feita Pra nós mesmos Será que a nossa ficha Já caiu Então do jeito Que é difícil Pra gente Essa ficha cair É difícil também Pra eles E quando a gente Está nisso A gente não se apercebe Então às vezes Há casos desses espíritos Que daí Eles reencarnam Não necessariamente Ele vai despertar E ter consciência Daí Eles reencarnam É programada Uma reencarnação E é um processo De atraso Porque além De ter atrasado A sua evolução Na terra Ao invés De estar aprendendo No mundo espiritual Continua vivendo Como se estivesse na terra Meus irmãos Nós somos filhos de Deus Nós temos uma capacidade Espetacular Mas a gente insiste Em se portar Como uma galinha No meio da lama Sistema É mais ou menos isso A gente tem uma capacidade Enorme E abrir mão De tudo isso Pra viver Como uma galinha E olha só O que ele diz Por verdadeiro vampiro De forma repugnante Alguns Completamente Embriagados De vapores Outros Outros Demonstrando Aflitiva Sede E esses Eles ficam Embriagados Sim Sim Porque eles se acobram Das tuas sensações Agora diz Mas tio Como é que ele fica Embriagado Tio Por um acaso O cérebro dele Gente Mundo espiritual Pensamento É tudo Quando ele estava Bebendo Ele já sabia Onde isso ia parar E ele cria Isso nele Ele fica Embriagado Entendeu? Ele não está Ingerindo álcool Ele está Ingerindo Entre aspas As sensações E logo Ele já sabe Quais são os resultados Porque é a mesma coisa Que o pessoal diz Mas tio Espíritos fazem sexo? Fazem Ao dia eu continuo É por isso Meus irmãos Que nós temos Que educar Tudo aqui A gente sempre fala Muitos de sexo Álcool Drogas Alimentação Porque nós já estamos Caindo a vida inteira Por causa disso Quando a gente estuda A Roma Antiga As festas alimentares Eram coisas absurdas O povo comia Comia E tinha um vomitório E chegava lá Metia o dedo na boca Vomitava tudo E voltava Para comer de novo Então esses vícios Que nós trazemos Não é de ontem Nem de hoje Não É milenar São milenares Então nós precisamos Realmente Despertar Em relação A tudo isso Essa luta O bom combate Para nós superarmos Isso Para quando a gente Chegar no mundo espiritual Não continuar Sofrendo Com essas necessidades E olha Se é um vício Tu pode ter ouvido Todas as aulas Do EOS Você não vai conseguir Ficar Por muito tempo Numa colônia Estudando Tu não vai conseguir Tu não vai conseguir Tu vai procurar O teu vício E aonde está O teu tesouro Aí também vai estar O teu coração Então o processo Da disciplina É aqui Então te desafia A partir de hoje Te desafia Desafia o que vem Na tua cabeça Desafia o vício Diga a você mesmo Eu sou senhor de mim Eu vou fazer O que eu quero O que eu devo Para a minha condição De espírito Se ainda assim Você se perceber Caindo Você diz Eita Já sei Que vou me atrapalhar No mundo espiritual Então deixa eu continuar A luta vai ser A Porque do jeito Que a gente cai aqui A gente vai cair No mundo espiritual Aí é para acabar Ficou claro Ficou claro isso Eu quero uma espumosa Eu quero uma espumosa A tia que falou E ele ainda diz Aqueles horrendos Que a gente vai cair Tadinha na ponte aéreo A tia na ponte aéreo Logo que ela chegou Ao país A Suíça Tinha uma praça Lá Que era A prefeitura Direcionou Só para os dependentes Químicos E lá O que eles usam É a heroína Cocaína Cocaína é bisfrata Então para evitar Na época Logo que ela chegou lá 30 anos atrás A contaminação Do HIV A prefeitura Distribuía Seringas E a praça Hoje essa praça Foi extinta E é um museu E a praça Era só para eles Se reunirem E passarem E abusarem A droga A Estela dizia Mana Eu passei nessa praça Algumas vezes Ela trabalhava até próximo Ela disse que aquilo Era uma visão do inferno Ver aqueles jovens Aqueles homens Adultos Mulheres Se batendo Para injetar Em qualquer lugar Do corpo Até no pescoço No pé E vez em quando Passava uma ambulância Com um Em overdose Quando eu estive lá Teve um festival Lá Que era um festival Que roda o mundo inteiro E aquele ano Foi lá Obviamente Quando participei No dia seguinte Nós fomos a Zurique E eu andando Algumas vezes Eu vi Algumas entidades Jogadas ao chão Desse o ambiente Era uma festa Enorme Que tinha Naquele ano Tinha sido lá Então a gente Fica imaginando Sabe É o absurdo Então Eles não sabem disso A grande maioria Até ateu Mas nós aqui Estamos ouvindo Nós sabemos Da existência de Deus Sabemos Sempre de levar Eu tenho um recurso A mais Para resistir Ao mal Só para finalizar Essa parada Que eles Juniam Que eles Uniam Parecia um homem Subjugado por tentáculos De polvos Enormes Pensa aquele monte Pensa aquele monte de tentáculos Assim Vendo-o aprisionado Em cordões escuros Perguntei ao amigo Andrade Como interpretar a visão Que tínhamos sobre os olhos Esclarecendo-me ele O irmão Andrade Então Que os hipnóticos Mormente os mais violentos Afetam os delicados tecidos Do perespírito Proporcionando doces venenos Aos amantes da ociosidade Os fios negros São fluidos de ligação Entre as lampreias Que são espíritos Invisíveis E os plexos A rede Ou a internexão de nervos Vasos sanguíneos Olifáticos E os plexos Da vítima Encarnada Então Interessante Os fios negros São fluidos de ligação Entre as lampreias Ou seja Os espíritos invisíveis E os plexos Da vítima Encarnada Ele usou uma palavra aqui Amantes da ociosidade O que é a ociosidade? O que é a ociosidade? O que leva ao ser humano Meus irmãos Hoje Grande parte dos jovens São dependentes de quem? A ociosidade A ociosidade Que nós Os pais Proporcionamos Aos nossos filhos Com a super proteção Deu isso a ele Então Antes Eram alguns casos Isolados Hoje em dia Quase todos os jovens São usuários de droga E o pai e a mãe Nem sabem Maconha Que era algo absurdo Ele dizia Nossa Fulano é maconheiro Hoje é um cigarro comum Pra eles Estudantes Da medicina É algo comum E muitos Estão trabalhando Pra dar plantão Drogados Então Olha o que nós Criamos Por isso É que eu digo E tenho aprendido A dificuldade É um excelente Educador As facilidades É a melhor Forma De levar Um ser humano A decadência Foi bom Muito reflexivo Se você chegou Até aqui o final Deixa seu comentário É muito importante A gente poder ler O teu comentário Não esqueça de curtir Pra que possa divulgar A página Dá o seu like E se possível Faça a sua inscrição No nosso canal E toca o sininho Porque quando você Toca o sininho O Youtube Avisa pra você Quando o EOS Publicar um novo Estudo Então Receba um grande abraço Da família EOS Manaus Antes de orarmos Em agradecimento Vamos ouvir Algumas considerações Da tia Que destacamos Neste estudo Para a reflexão Dos ensinamentos Vamos aos destaques Da tia Então a gente só muda De atitude Quando a gente cansa Dos nossos comportamentos Enquanto a gente não cansa Não adianta não Ou Quando a dor Se faz bem intensa Quando você cuida Sem absolutamente Nenhum interesse Isso é amor Quem bebe álcool Não bebe só Por isso Essa necessidade De não parar Vem você E vem seus convidados Ele só não entra Se ele não quiser Ela não trabalhar Dessa raiva Eu adoeço Essa emoção E se torna Um sentimento De ódio Já não é uma emoção Já é um sentimento Enraizado É na alma E isso me aprisiona As pessoas Mas não é um ato De estupidez Nossa estupidez A gente quer saúde A gente não quer doença A gente quer ficar vivo Mas a gente não contribui Por nada É diabetes AVC É coração É vesícula Cirrose Pulmão Tudo isso é maus tratos Doenças sexualmente transmissíveis Tudo isso são maus tratos Em relação ao corpo físico O que é que essa informação nos traz? Vigilância Poxa, até quando eu vou ser marionete? Se você não consegue controlar Mesmo tendo toda a racionalidade Do que você está estudando Você está sobre uma ação perversa Nós vamos nos desassociando Da nossa essência divina Oi? E vai escurecendo Vai escurecendo E vai deformando O corpo perespiritual Vai deformando Você vai se tornando um monstro É por isso, meus irmãos Que nós temos que educar Tudo aqui A gente sempre fala muito Em sexo, álcool Drogas Alimentação Porque nós já estamos caindo A vida inteira por causa disso Então te desafia A partir de hoje Te desafia Desafia o que vem na tua cabeça Desafia o vício Diga a você mesmo Eu sou senhor de mim Sexo Bebidas Drogas Comida São os vícios básicos E tem aqueles horrendos Que é o poder E a luxúria Por isso é que eu digo E tenho aprendido A dificuldade É um excelente educador As facilidades É a melhor forma De levar o ser humano A decadência Assim Concluindo o nosso estudo de hoje E agradecendo o nosso Mestre Jesus Por mais este momento De aprendizado Vamos orar? Então assim Agradecemos A Deus nosso Pai Agradecemos a Jesus Nosso Mestre Por excelência E aos amigos espirituais Aqui presentes Por mais uma oportunidade Que nos foi dada De estudo E de reflexão Graças a Deus EOS Manaus Estudando Para servir ao Cristo Visite nosso site Em www.eosmanaus.org No Youtube Procure o canal EOS Manaus Participe do nosso grupo No Facebook No Instagram Somos Arroba EOS Manaus Escute Estude Na Rádio Manaus De Estudos Espíritas Estamos Também Em diversas Plataformas De áudio Procure EOS Manaus No seu aplicativo Preferido EOS Manaus Estudando Para servir Ao Cristo Ao Cristo